Música A pele amarela da podeserum, um sintoma de várias doenças do fígado, vírgula, como a hepatite ulcerose, vírgula, por exemplo, vírgula, especialmente se a pessoa apresentar também uma parte branca dos olhos amarela, vírgula, SNDO nestes casos a pele amarela da chamada de ecteriquia. Música Porém, vírgula, a pele amarela também pode ser um sinal de outras doenças como anemia ou anorexia nervosa. Além disso, vírgula, a elevada ingestão de alimentos ricos em beta-caroteno como cenoura ou mamão também pode causar pele amarela, vírgula, no entanto, vírgula, nestes casos, vírgula, os olhos não ficam amarelos, vírgula, somente a pele. Música Pr, N, C, I, P, A, I, S, C, A, O, S, A, S, A, S, A, P, L e amarela da podeserum, sintoma de errar e as condições, vírgula, sendo as principais. Música H, A, P, A, T, I, T, E, A, Hepatite A, A causa mais comum de ecterícia e corresponder à inflamação do fígado provocada por vírus, vírgula, o continuado de medicamentos ou doença autoimune, vírgula, levando-as em tomas como pele amarelada, vírgula, dora e inchação abdominal, vírgula, febre ligeira, vírgula, coceira, vírgula, náuseas, vírgula, vômitos, A, P, 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 A Saiba tudo sobre a hepatite.2.insufice e acento circunflexo nc e a ht acento agudo t e c a insuficiência hepática acontecer quando o fígado não é capaz de desenquenhar as suas funções normais como a desintoxicação do organismo, por exemplo. Neste caso, além da icterícia, a pessoa geralmente apresenta a inchação do corpo, dor corporal, sangramento de acite, que o leo acumulou de líquidos no abdômen. O que fazer dois pontos é importante consultar o hepatologista para que se descubra a causa da doença e seja estabelecida a melhor forma de tratamento, que por mil e muitas vezes é feito por meio de transplante de fígado. Veja quando é indicado a transplante de fígado ou como é a recuperação. .3.c e st o n e o f e acento agudo g a d o o cisto é uma cavidade cheia de uíquido no fígado normalmente não produz sintomas, no entanto, em alguns casos, pode levar à aparência amarela da da pila, a l e acento agudo n d e no abdômen, perda de peso repentina, f e br e s o p e r e o r a 38 ordinal masculino sequenciaço. .4.c e st o n e o cisto no f e o normalmente a nano necessitada tratamento o especifico, por esse aumentar gradativamente de tamanha e causar sintomas, pode ser necessária a remoção cirúrgica, .4.c e s o n e o cisto no f 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 , a acent ela que é necessária e a emoção cirúrgica. Fígado. 4. C.I.R.R.O.S.E.H.E.P.A. Cento agudo T.I.C.A. C.R.O.S.E.H.E.P.A. Corresponder à inflamação crônica e progressiva do fígado caracterizada pela destruição das células do fígado, podendo provocar pele amarelada e oleos amarelos, meses esbranquiçadas, mau hálito, veias proeminentes e visíveis no abdômen e inchação abdominal. Saiba quais são os sintomas da C.R.O.S.E.P.A. T.I.R.O.S.E.C.A. C.R.O.S.E. Como é feito o diagnóstico. O que é fazer? Dois pontos. O tratamento para a C.R.O.S.E.P.A. T.I.R.O.S.E.P.A. varia de acordo com a causa, no entanto é importante manter uma dieta rica em frutas, vegetais, carnés, magras e cereais integrais, pois é fácil digestão. Entenda como é feito o tratamento para a C.R.O.S.E.P.A. T.I.R.O.S.E.P.A. T.I.R.O.S.E.P.A. A C.R.O.S.E.P.A. T.I.R.O.S.E.P.A. T.I.R.I.O.S.E.P.A. causas de pedra na vesícula. O que é fazer 2 pontos? O tratamento pode ser feito como uso de remédio, ps, cirurgia e uma dieta adequada, rica em frutas, legumes, saudades e produtos integrais. 6. A N E M E A F A L C E F O R M A anemia falciforme é um tipo de anemia hereditaria em que ocorre malformação dos glóbulos vermelhos, que ficam como azia o formato alterado, causando deficiência no transporte de oxigênio para as células do corpo, podendo causar icterícia, inchação e vermelhidão das mãos e dos pés, assim como, do ornos ou soz e nas articulações. 7. Entenda as causas e como controlar a anemia falciforme. 8. O que é fazer 2 pontos? O tratamento da anemia falciforme é feito de acodiou como a orientação do hematologista e normalmente envolvou o uso de medicamentos e realização de transfusões sanguíneas por toda a vida. 8. O tratamento da anemia falciforme 7. T-A-L-A-S-S-E-M-E-A A talassemia é uma doença genética hereditaria do zangue que causa além da pele e olhos amarelados, sintomas como cansaço, anemia, fraqueza e atraso no crescimento. 9. O que é fazer 2 pontos? A talassemia não tem cura, 9. No entanto, o tratamento é feito de acordo com a gravidade dos sintomas com a realização de transfusões sanguíneas e uso de suplementos de ácido fólico. 10. Veja como é feito o tratamento para a talassemia. 8. A-N-O-R-X-E-A-N-E-R-G-O-S-E-A anorexia nervosa é caracterizada pela perda aéxa gerada aereopentina de peso com distorção da imagem corporal, sendo como um individual os anoréticos apresentarem apelésica e amarela, assim como perda de cabelo ou cabelos finos e quebradiços. 9. O que é fazer 2 pontos? O tratamento é envolver terapia de grupo, familiar e comportamental, além de acompanhamento nutricional, e normalmente como a ingestão de suplementos alimentares para suprimir as deficiências nutricionais. Entenda como é feito o tratamento para a anorexia. 9. In-G-S-T-A-T-U-R-X-E-S-S-I-V-A-D-E-B-E-T-A-C-R-O-T-N-O beta-caroteno é um antioxidante presente em imitos alimentos sendo responsável principalmente por melhorar o sistema imune além de ajudar a melhorar o bronzeado. Assim, o consumo excesso de alimentos ricos em beta-caroteno, como cenoura, mamão, abóbora, tomate e brócolis, por exemplo, podem levar à aparência amarelada da pele. 3. Veja quais são os alimentos ricos em beta-caroteno. O que é fazer? A melhor forma de fazer com que a pele volte a cor normal é diminuindo o consumo desses alimentos é buscando outros alimentos que possam as mesmas propriedades. 4. Saiba como a pele. A alimentação colorida pode melhorar a saúde. 10. ICTR e acento agudo C.I.A.N.E.O.N.A.T.A.L.A.I. Que terice a neonatal corresponde à pele. A resença da pele é amarelada nos bebês logo nos primeiros dias de vida e acontecer devido ao acumulado de bilirrubina na corrente sanguínea, que deve ser tratado ainda no hospital, em casos mais graves, de preferência na autineonatal. 10. O que é fazer? O tratamento da ictericea no bebê é feito ainda no hospital por meio da fototerapia, que é consistente em esporó a bebê ou malus durante alguns dias como objetivo de diminuir a concentração sanguínea de bilirrubina. 12. Entenda ok e que terice a dor de se inacido o como é feito ou tratamento. . 1. A N B O I R A O M Acento Agudo D I C O É importante ir ao médico às em que for notada a pele amarelada. . Além disso, é importante ficar atendo a outros sintomas que podem indicar problemas no fígado, visícola biliar ou pancreas, como 2 pontos febre, . Fezes esbranquiçadas ou alaranjadas, . Urina escura, . Fraqueza, . Cansaço excessivo. . 1. Hepatologista, gastroenterologista e endocrinologista. . 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